Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Como vocês estão? Eu estou muito bem E com um pensamento aí de ano novo, coisa nova, renovação aí Trouxe pra vocês um perfume novo de Dona Boticário Isso mesmo, trouxe um lançamento aí pra vocês Que tem um monte de gente falando E eu me lembro que já faz uns 20, 25 dias aí Que eu coloquei lá no meu Instagram e aqui também no YouTube, na barrinha de comunidade Um spoiler desse lançamento que Dona Boticário traria pra nós Isso mesmo, e eles lançaram aí, liberaram no site no dia 26 E obviamente eu fui correndo comprar esse lançamento pra mostrar pra vocês Trouxe hoje pra vocês o Egeo Shockberry Isso mesmo, tá na caixinha aqui, todo bonitinho Mas vocês já sabem o esquema desse canal Já testei esse perfume E só deixei na caixinha pra vocês verem a apresentação dele Mas tá aqui a caixinha Não tem muito segredo, né? Vocês sabem que os novos Egeos não vêm mais na latinha Agora é só na caixa Mas essa é a apresentação dele Muito parecida com a do Egeo Shock, né? Muitas coisas parecidas, já vamos conversar sobre isso Sim, vamos conversar sobre isso Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Como que ele vem É uma caixinha super simples, tá, gente? Ó, a embalagem dele Inclusive trouxe o Egeo Shock aqui pra vocês fazerem a comparação, tá? Esse daqui é um pouquinho mais claro Esse é bem mais rosado, né? Acredito que a apresentação seja por conta das frutas vermelhas Inclusive aqui na caixinha vem alguns desenhos, né? De frutinhas E vamos conversar aqui sobre essa fragrância Isso mesmo O que que o Boticário passa pra nós aqui Inclusive na caixinha, né? Que é puro chocolate com frutas vermelhas Aí o que que você pensa quando você escuta Egeo Shock Berry? Você imagina que é este perfume com frutas vermelhas, certo? Mas aí vem um pensamento também Pelo menos veio na minha mente Que este perfume aqui Também tem chocolate E tem bagas vermelhas E aí onde você fala assim Bom, será que é a mesma coisa? Esse tem frutas vermelhas e chocolate E esse tem bagas vermelhas e chocolate Vou te explicar aqui tudo bonitinho agora Pra você não ter dúvidas Na hora de adquirir o seu perfume Vamos lá Já vou tentar fazer uma comparaçãozinha básica aqui pra vocês Deixa eu vou rifar ele aqui Lembrando que eu já experimentei esse perfume Já usei ele E vou contar tudo pra vocês Sobre projeção e fixação Vamos lá Este perfume aqui Nessa embalagem lindíssima Tem frutas vermelhas Tem o limão siciliano, tá? Tem chocolate Tem aquela bala toffee Lembra que eu já falei pra vocês? Tem aquela bala toffee Eu já trouxe um perfume aqui pra vocês Eu já vou contar tudo certinho pra vocês Eu já trouxe pra vocês uma vez Um perfume que tem essa bala A bala toffee E este perfume aqui também tem pralinê Ou seja, o pralinê São aquelas amêndoas tostadas com açúcar Então você já pensa que é um perfume mais amendoado Aquele perfume mais cremoso Você está correto O limão é quase imperceptível aqui Talvez você sinta um pouquinho Gente, é muito pouco Tipo, 1% de cítrico Na saída deste perfume Mas o que você vai sentir Com muita evidência É uma cremosidade Como se você pegasse chocolate Frutas vermelhas Pralinê E principalmente A bala toffee Misturasse tudo E aquele creme Aquela fusão Desse esse resultado aqui O EgeoShock Berry E aí o que eu tenho que falar pra vocês? Comparado aqui com o EgeoShock Este perfume aqui O EgeoShock Você sente um lactônico Você sente o chocolate Só que você sente mais a nota do chantilly Que tem aqui Este perfume aqui Você sente muito Muito mesmo O chocolate Com as frutas vermelhas Tá? Então é como se este daqui Fosse um creme de chantilly Uma coisa mais aberta E mais suave E este daqui Totalmente cremoso E doce Se eu fosse comparar os dois Gente Este daqui É muito, muito, muito mais doce Então se você aí É formiguinha Este perfume aqui É pra você Este daqui também é Só que este perfume aqui Ele acaba sendo um pouco mais aberto Comparado a este Então pra vocês verem aí Que eu já trouxe o EgeoShock Pra vocês Como um perfume gourmand E realmente é um gourmand Daqueles fortes Cheio de nota aí De chantilly Com muito chocolate Muita baunilha E bagas vermelhas Só que este daqui A composição desse perfume É puro doce Imagine Praliné Que são amêndoas Com açúcar Bala toffee Frutas vermelhas Chocolate Então gente Não tem como Não tem como Você me falar Que este perfume aqui Não é doce Ele é muito, muito doce E o que eu senti Assim que eu borrifei ele Que eu já vou Eu trouxe pra mostrar pra vocês Que se você gostar De um perfume Você vai gostar desse Mas eu achei Muito, muito parecido Tá? Muito parecido mesmo Na hora que eu borrifei esse perfume aqui O primeiro impacto Que ele deu na minha pele Eu achei ele muito parecido Com esse daqui Esse daqui É o Itálica Lada Parfum Tá? A Parfum é uma casa de inspirados Que eu já falei pra vocês E esse perfume aqui Ele é inspirado no Itálica De Zerjoff Que é aquele perfume De nicho Caríssimo Eu já trouxe esse perfume Pra vocês E olha só Que Não sei se é uma coincidência Né? Mas eu tenho que falar Esse perfume aqui Ele também tem a nota de toffee Daquela bala toffee Lembra que eu falei pra vocês Que ele tem um cheiro de chocolate Com bala toffee Aquela coisa bem doce Bem gourmand E super sensual Então O primeiro impacto Do Egeo Shock Berry Na minha pele A primeira coisa que eu senti Que me veio assim Na minha mente Foi o perfume Itálica Tá? Com a diferença de O Itálica é um perfume Muito mais forte Então é como se você pegasse O Egeo Shock Berry E concentrasse ele Deixasse ele Muito mais concentrado Muito mais doce E aí o resultado É o Itálica Mas se você gosta Do Itálica Da Zerjoff Né? No caso esse Porque o da Zerjoff É um absurdo de caro, né? Mas se você tem aí Um contratipo Um inspirado Do Itálica Da Zerjoff Se você gosta dele Pra mim, gente Foi quase a mesma coisa Com a diferença De que esse daqui É um pouquinho mais leve Né? É um cheiro mais suave Mas a pegada É a mesma E eu não sei Se é por conta Dessas Dessa bala toffee Ou das frutas vermelhas Eu não sei exatamente, né? Mas na hora que eu Porrifei na minha pele O que eu senti Foi mais ou menos isso Aí depois No dry down dele Ele me veio assim Em a sensação Do Eudora Kisminude Autoral Com a diferença De O Eudora Kisminude Autoral É um pouco mais fraco Do que esse Então eu trouxe Pra vocês aqui Duas opções Que são muito parecidas Com o Egeo Shockberry Tá? Um mais concentrado Que é o Itálica Da Zerjoff Ou o Eudora Kisminude Autoral Que também tem Frutas vermelhas Também é lactônico E me lembrou bastante O cheirinho desse daqui Tá, gente? Mas são duas opções Aí pra vocês Caso vocês queiram Comprar Sem experimentar Comprar de olhos fechados Se você tem O Eudora Kisminude Autoral Ou se você tem O Itálica Da Parfum Ou da própria Zerjoff Você sem sombra De dúvidas Vai gostar muito Do Egeo Shockberry Tá, gente? Mas é um perfume Muito gostoso Ele é muito 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 Mais cremoso Do que o Egeo Shock Tá? Com relação A fixação E projeção Uma boa notícia Pra vocês O Egeo Shockberry É muito Mais potente Do que o Egeo Shock Então se você aí É do grupo De pessoas Que tem problema De projeção E fixação E fixação Com o Egeo Shock Você sem sombra De dúvidas Não terá problema Com o Shockberry Tá, gente? Ele projetou aí Na minha pele Por umas 3 horas E fixou Por 7 horas Na minha pele Tá? Então ele é Muito gostoso E lembrando a vocês Que aqui em São Paulo Tá chovendo Não está frio Tá? Aquele mormaço Mas está chovendo Então eu considero aí Como um dia Mais ameno E ele teve Essa duração Na minha pele 7 horas aí E de projeção 3 horas Na minha pele No calor Eu ainda não usei No calor Que eu digo É no sol quente Ainda não usei Porque não está fazendo Sol aqui Mas quando fizer sol Sem sombra de dúvidas Eu vou experimentar E vou ver Se esse limão Vai vir com mais evidência Para esse perfume Porque eu não consigo Sentir o limão siciliano Aqui Quando eu morri Eu consigo sentir Uma ardidinha No meu nariz Mas ela some Em questão de segundos Então eu não vou Considerar ele Como um perfume Que tem uma saída cítrica Porque é quase Imperceptível O que você vai sentir Aqui com total evidência É um creme de chocolate Com frutas vermelhas Muito gostoso Muito cremoso Foi uma boa surpresa Uma feliz surpresa Que o Boticário Trouxe aqui Principalmente Para quem tem problema Com o Egeo Choque Ou com o Egeo Dote Que eu vejo Muitas de vocês Comentando aqui Embaixo nos comentários Falando que tem problema De projeção e fixação Então experimentem Esse daqui Se vocês não quiserem Comprar aí De olhos fechados Deem uma passadinha Lá na loja Do Boticário Borrife no seu braço Espera agir na sua pele Para você ver Quanto tempo Que ele vai durar Para você Mas para mim Deu super certo Tá gente E lembrando aí Que se você tem Qualquer um Desses dois perfumes Aqui que eu mostrei Para vocês Vocês sem sombra De dúvidas Vão adorar Esse lançamento Aqui de O Boticário Tá bom gente Mas eu estou apaixonada Eu só trouxe Esse daqui Para vocês Porque o Egeo Shock Might Aquele verdinho Pelo que eu entendi Ele tem uma pegada Mais masculina Foi por isso Que eu não trouxe Aqui para o canal Porque provavelmente Eu não iria usá-lo Depois Então eu preferi Trazer o Egeo Shock Berry Aqui para vocês Mas dizem aí Estão falando por aí Que o Egeo Shock Might Também é bem gostoso Para todos os gostos Para todas as pessoas Mas para mim Na minha concepção Eu acho que o que é mais Na minha cara É o Egeo Shock Berry E eu espero muito Que vocês gostem Que vocês tenham gostado Dessa resenha também Porque eu tentei explicar Ao máximo Para vocês O cheiro Desse perfume Primeiras não Terceiras Terceiras impressões Que eu já usei ele bastante Eu tenho usado muito Ele para trazer aqui Para vocês E eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu sei Que vocês estão Bem sem vergonhas Aí E já estão me mandando Foto dizendo Que já compraram Já experimentaram E já estão adorando E eu só trouxe A resenha hoje Mas gente Eu não gosto De trazer resenha Tipo Assim que eu abra a caixa Eu já trago resenha Porque o perfume Muda Então eu prefiro Esperar um pouquinho Deixar ele trabalhar Experimentar em um dia Experimentar no outro Vou anotando tudo Para contar tudo Para vocês Beleza? E aí Me conta Você vai comprar E o Egeo Shockberry Se interessou nesse lançamento Já tem E gostou? Já tem E não gostou? Deixa tudo aqui Nos comentários Para mim Que eu já estou Super curiosa Para saber Beleza? Muito obrigada Pela presença de vocês Amanhã nós voltaremos Com a nossa programação Normal De ano novo Com os perfumes Com indicações Bem legais Para vocês E eu espero vocês Aqui amanhã Se vocês gostaram Desse vídeo Curtam Comentem Se inscrevam no canal Aplica o sininho Para você ficar por dentro De tudo E não perder nada Um grande beijo Para vocês E até amanhã Tchau, tchau